Não tenho nada com isso, nem vem falar Esse disco, Sentimentos, foi gravado em 86. Os arranjos são maravilhosos, são arranjos do Chico Medori, os músicos que participaram também são grandes músicos, né? Músicos, inclusive, alguns que já trabalhavam comigo. Tem grandes compositores nesse disco, né? Tem o Fred Falcão, tem o Dominguinhos, tem o Pablo Milanês, tem o Roberto Erasmo, tem o Bilinho, filho do Billy Blanco, né, Júnior. Tem o Fred Falcão, com o Arnoldo Medeiros. E foi um disco, assim, maravilhoso. Ele não foi muito trabalhado aqui no Brasil, mas ele foi bem executado nas rádios. Inclusive, tem o Eu Sou Mulher, que era uma música que eu não gravava, um estilo que eu não gravava, né, de música, e que nós adaptamos, né, para o meu estilo. Enfim, foi maravilhoso. Foi um grande disco. E agora ele vai estar aí para o deleite, né, de todos vocês, né? E para o meu também. Que bom! Eu não consigo entender sua lógica. Eu não consigo entender sua lógica.